Banda Carências de Amor Me enganou, acha mesmo que é só pedir desculpas e eu volto pra ti Não vai ser assim, não, dessa vez Vai ter que aprender da pior forma que quando não se cuida vira ex E agora vai embora, para de tentar me convencer e sai da minha porta Se quiser chamo o Uber pra você, mas vai embora E não me enrola, e não me enrola Sai daqui, pegue suas coisas, vá embora Sai daqui, safado, e por favor não volta Sai daqui, e vê se não me enrola Sai daqui agora Sai daqui, pegue suas coisas, vá embora Sai daqui, safado, e por favor não volta Sai daqui, e vê se não me enrola Sai daqui agora E pra cantar comigo, elas Bandida Que cara de pau de vim aqui na minha porta Tua ousadia é imensa, vai embora Eu já te falei que tudo acabou Tu me traiu, mentiu pra mim Me enganou, haja mesmo que é só pedir desculpas E eu volto pra ti Não vai ser assim não, dessa vez Vai ter que aprender da pior forma Que quando não se cuida vira ex Agora vai embora, para de tentar me convencer E sai da minha porta, se quiser chama o Uber pra você Mas vai embora, não enrola, não enrola Sai daqui, pegue suas coisas e vai embora Sai daqui, safado, por favor não volta Sai daqui e vê se não me enrola Sai daqui agora Sai daqui, pegue suas coisas e vai embora Sai daqui, safado, por favor não volta Sai daqui e vê se não me enrola Sai daqui agora Sai daqui, pegue suas coisas e vai embora Sai daqui, safado, por favor não volta Sai daqui e vê se não me enrola Sai daqui agora Sempre deixei você fazer o que bem quis Agora vem dizer que não está feliz E daí eu não tenho nada a ver Você tava achando que era o tal Falando pros amigos que tinha moral Que legal, eu não quero mais saber Acabou o amor, o tempo passou A vibe mudou Já não rola mais Eu não te quero mais Seu tempo já passou Você não aproveitou Já não rola mais Eu não te quero mais Seu tempo já passou Vacilou, acabou Eu já tenho um novo amor Eu já tenho um novo amor Amor de cristal A batida do sucesso Sempre deixei você fazer o que bem quis Agora vem dizer que não está feliz E daí eu não tenho nada a ver Você tava achando que era o tal Falando pros amigos que tinha moral Que legal, eu não quero mais saber Acabou o amor, o tempo passou A vibe mudou Já não rola mais Eu não te quero mais Seu tempo já passou Você não aproveitou Já não rola mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Seu tempo já passou Vacilou Acabou Eu já tenho um novo amor Já tenho um novo amor Já tenho um novo amor Acabou o amor O tempo passou A vibe mudou A vibe mudou Já não rola mais Eu não te quero mais Seu tempo já passou Você não aproveitou Já não rola mais Eu não te quero mais Seu tempo já passou Vacilou Acabou Eu já tenho um novo amor Banda Carências de amor Minha vida tá tão fria, eu sei Que eu não passo mais em um minuto Sem você Eu quero te ver Minha cama tá tão fria, eu sei Passei a noite em claro Esperando por você Volta, vem me ver Mas você Mas você Não falhou Comigo 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 E com o meu coração Ferido Você é Irresponsável Acreditei que você era meu Eu percebi que era só um lance Nada mais Irresponsável Vou recuperar o tempo perdido E recomeço a minha vida sem você Minha cama tá tão fria, eu sei Você Passei a noite em claro Irresponsável Irresponsável Acreditei que você era meu Percei a noite em claro Percei a noite em claro Acreditei que você era meu 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 E percebi que era só um lance E você Banda Carências de amor Cade Polo Pon Vol . Quando você não está aqui, meu corpo estranho pede pra fugir Sou dependente, mas não por drogas, não sei viver sem você aqui Te amo, mas não quero esmolar, não merece outra chance Mas não é verdade que não mais te quero, é só olhar em minha cara Pergunta então, se tu me queres, me der um beijo eu peço a você Você é cheia de mal intenção, eu sei que não vai parar por aí Melhor voltar, não faça doer, só me maltrate não vai funcionar Você é masoquista, e o meu corpo egoísta Vou para o baiaí, no meu carro milgrau, no porta-mala tá tocando a mão de cristal Sei que ainda me ama, o meu coração te chama Vou para o baiaí, no meu carro milgrau, no porta-mala tá tocando a mão de cristal Sei que ainda me ama, mas só que a vila anda Quando você não está aqui, meu corpo estranho pede pra fugir Sou dependente, mas não por drogas, não sei viver sem você aqui Te amo, mas não quero esmola, não merece outra chance Mas não é verdade que não mais te quero, é só olhar em minha cara Pergunta então, se tu me queres, me der um beijo eu peço a você Você é cheia de mal intenção, eu sei que não vai parar por aí Melhor voltar, não faça doer, só me maltrate não vai funcionar Você é masoquista, e o meu corpo egoísta Vou para o baiaí, no meu carro milgrau, no porta-mala tá tocando a mão de cristal Sei que ainda me ama, o meu coração te chama Vou para o baiaí, no meu carro milgrau, no porta-mala tá tocando a mão de cristal Sei que ainda me ama, mas só que a vila anda Eu cheguei em casa e vi aquele vazio Sobre um arrepio, me deu um calor frio Só de imaginar que aqui você não estava Eu vi o portão bater, pensei que era você Mas era só o vento me avisando que você não voltava São cinco da manhã e eu não consigo dormir Estou acordada parecendo um zumbi Se um dia vai passar, vou me recuperar Depois eu quero ver você correndo atrás de mim Eu tenho pena do teu coração Trocou amor por uma ilusão Quando descobri que foi só aventura Loucura, 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 loucura Eu tenho pena do teu coração Trocou amor por uma ilusão Quando descobri que foi só aventura Loucura, 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 loucura Banda Carências de Amor Eu cheguei em casa e vi aquele vazio Subi um arrepio, me deu um calor frio Só de imaginar que aqui você não estava Eu vi o portão bater, pensei que era você Mas era só o vento me avisando que você não voltava São cinco da manhã e eu não consigo dormir Estou acordada parecendo um zumbi Se um dia vai passar, vou me recuperar Depois eu quero ver você correndo atrás de mim Eu tenho pena do teu coração Trocou amor por uma ilusão Quando descobri que foi só aventura Loucura, 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 loucura Eu tenho pena do teu coração Trocou amor por uma ilusão Quando descobri que foi só aventura Loucura, 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 loucura Banda Carências de Amor Escuta meu amor, seu tempo acabou Te deixo ansir demais, você não deu valor Me decepcionei, me decepcionei Como eu errei, quando me apaixonei A nossa relação foi uma ilusão Confiei cegamente no meu coração Como eu errei, quando eu acreditei E me apaixonei Te confesso que eu me arrependi demais Ainda não acredito no que foi capaz Foi tanta mentira e tanta traição E ainda tem coragem de pedir perdão Eu levei a sério e você só me usou Brincou com meu amor Nem que eu me acabe de tanto sofrer Eu não te quero mais e vou te esquecer Não quero mais você Eu vou te esquecer Não quero mais você Me decepcionei, me decepcionei Como eu errei, quando me apaixonei Te confesso que eu me arrependi demais Ainda não acredito no que foi capaz Foi tanta mentira e tanta traição E ainda tem coragem de pedir perdão Eu levei a sério e você só me usou Brincou com meu amor Nem que eu me acabe de tanto sofrer Eu não te quero mais e vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu não quero mais Te confesso que eu me arrependi demais Ainda não acredito no que foi capaz Foi tanta mentira e tanta traição Foi tanta mentira e tanta traição E ainda tem coragem de pedir perdão Eu levei a sério e você só me usou Brincou com meu amor Nem que eu me acabe de tanto sofrer Eu não te quero mais e vou te esquecer Eu vou te esquecer Não quero mais você Eu vou te esquecer 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 Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração um dia desses Para Preciso te ver essa noite Não importa a hora Pra não enlouquecer Marcar Onde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Onde a gente sempre se ama E batendo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me aquece em todas Estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar Só o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram naçadas Pra sempre eu serei Seu amado Rogério na guitarra Rogério na guitarra Rogério na guitarra E não no GMB Só em estúdio Muito prazer Meu nome é Marlon Jefferson E a partir de agora Você vai curtir o melhor Meu repertório Repertório estilo MJ Maravilha 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 Onde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Onde a gente sempre se ama Rebatindo o mesmo lugar Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paixão me aquece em todas Estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar Só o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei Seu amado E sempre eu serei Seu amor Hoje eu acordei pensando mais em mim Hoje eu acordei pensando mais em mim Pra mim Daqui pra frente agora é tudo diferente Vou pensar mais em mim E não mais na gente Vou aprender agora a me valorizar Me olhar no espelho e vou me amar Você não deu valor Pode ter certeza Quem não dá assistência Abre a concorrência Eu te dei tanto amor e você desprezou Eu cuidei de você e você nem ligou Agora meu amor esse jogo virou Sou eu quem não te quero Minha vida mudou Vou pensar mais em mim Eu chorei Eu sofri Não te quero mais Vou mostrar que sou mulher capaz de poder Te esquecer Ser feliz Sem você Você vacilou Não é tarde Perder O amor O amor Amor de cristal A batida do sucesso Hoje eu acordei pensando mais em mim O dia amanheceu bem mais lindo pra mim Daqui pra frente agora é tudo diferente Vou pensar mais em mim E não mais na gente Vou aprender agora a me valorizar Me olhar no espelho e vou me amar Você não deu valor Pode ter certeza Quem não dá assistência Abre a concorrência Eu te dei tanto amor e você desprezou Eu cuidei de você e você nem ligou Agora meu amor esse jogo virou Sou eu quem não te quero Minha vida mudou Vou pensar mais em mim Eu chorei Eu sofri Não te quero mais Vou mostrar que sou mulher capaz de poder Te esquecer Ser feliz Ser feliz Sem você Você vacilou Você vacilou É tarde Perdeu O amor Vou pensar mais em mim Vou pensar mais em mim Eu chorei Eu sofri Não te quero mais em mim Não te quero mais Não te quero mais Vou mostrar que sou mulher capaz de poder Te esquecer Te esquecer Ser feliz Sem você Você vacilou É tarde Perdeu Amor de cristal A batida do sucesso Quanto tempo faz que a gente não se vê amor Tô com saudades do teu cheiro no meu cobertor Quando eu entro no meu quarto cê vem na minha mente O que faço pra ter você aqui novamente Me diz aí Sei que você deve estar sentindo falta Pelo mundo em corrença ou outra madrugada Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Então vem Fica comigo só mais uma vez Meu bem Me dá só uma noite de prazer Meu corpo só quer você Então vem Fica comigo só mais uma vez Meu bem Me dá só uma noite de prazer Meu corpo só quer você Amor de cristal A batida do sucesso Quanto tempo faz que a gente não se vê amor Tô com saudades do teu cheiro no meu cobertor Quando eu entro no meu quarto cê vem na minha mente O que faço pra ter você aqui novamente Me diz aí Sei que você deve estar sentindo falta Pelo mundo em corrença ou outra madrugada Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Vem Fica comigo só mais uma vez Meu bem Me dá só uma noite de prazer Meu corpo só quer você Então vem Fica comigo só mais uma vez Meu bem Me dá só uma noite de prazer Meu corpo só quer você Amor de cristal A batida do sucesso Amor de cristal Aquela proposta que você me fez Da gente ficar junto, só um lance e nada mais Mas sem se apegar, não rola sentimento É só uma aventura, coisa de momento Sabe a princípio até que eu me entreguei Mas fiquei pensando o que é que vai acontecer depois E se eu me apegar, quem vai sofrer sou eu Eu não tô nem aí, eu não sou de ficar E se você quiser, você pode procurar Uma aventura e vai curtir com ela Mas pra ficar comigo tem que me amar Eu não tô nem aí, eu não sou de ficar E se você quiser, você pode procurar Uma aventura e vai curtir com ela Mas pra ficar comigo tem que me amar Sabe aquela proposta que você me fez Da gente ficar junto, só um lance e nada mais Mas sem se apegar, não rola sentimento É só uma aventura, coisa de momento Sabe a princípio até que eu me entreguei Mas fiquei pensando o que é que vai acontecer depois E se eu me apaixonar, quem vai sofrer sou eu Eu não tô nem aí, eu não sou de ficar E se você quiser, você pode procurar Uma aventura e vai curtir com ela Mas pra ficar comigo tem que me amar Eu não tô nem aí, eu não sou de ficar E se você quiser, você pode procurar Uma aventura e vai curtir com ela Mas pra ficar comigo tem que me amar Eu não tô nem aí, eu não sou de ficar E se você quiser, você pode procurar Uma aventura e vai curtir com ela Mas pra ficar comigo tem que me amar Eu não tô nem aí, eu não sou de ficar Eu não tô nem aí, eu não sou de ficar E se você quiser, você pode procurar Uma aventura e vai curtir com ela Mas pra ficar comigo tem que me amar Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí E agora tá frio aqui Eu não tô nem aí 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 Por que você se foi? Sem dizer ao menos se ainda irá voltar Sem dizer qualquer palavra você partir Pegou a mala, fechou a porta, então sumiu Sofri, chorei, nunca pensei E agora como é que eu vou fazer Sem ter você Diz pra mim como vai ser Sofri, chorei Nunca pensei Amor de cristal A batida do sucesso Sinto seu perfume, isso me faz bem Teu olhar se entrega, tudo vai e vem Sinto sua falta, não posso evitar Faço tudo errado, dá pra perceber O meu corpo sente a falta de você Mas o que faço agora pra te ter? Sem você é aqui Sem você é aqui Meu corpo sente a falta só de você Não tenho forças para sobreviver Sem você Sem você Não consigo mais o meu caminho certo Amor de cristal A batida do sucesso Fico só pensando em você ligar Sinto sua presença ao vento me tocar O tempo vai passando e eu não superei Como eu queria Como eu queria tua presença aqui Pra te olhar nos olhos e dizer pra ti Por quanto eu te amo Eu te amo sim Sem você Sem você é aqui Meu corpo sente a falta só de você Tenho forças para sobreviver assim Sem você Não consigo mais o meu caminho certo Sem você é aqui Meu corpo sente a falta só de você Tenho forças para sobreviver assim Sem você Sem você Não consigo mais o meu caminho certo Na sua direção Sem você é aqui Meu corpo sente a falta só de você Sem você Sem você Sem você Não consigo mais o meu caminho certo Sem você é aqui Meu corpo sente a falta só de você Não tenho forças para sobreviver assim Sem você Não consigo mais o meu caminho certo Sem você é aqui Meu corpo sente a falta só de você Não tenho forças para sobreviver assim Sem você Sem você Não consigo mais o meu caminho certo Na sua direção Na sua direção Raíssa Amo teu sorriso Amo teu carinho Amo esse teu jeitinho Não sei Não sei como falar Vou tentar explicar tudo o que sinto Desde a primeira vez que eu te vi Me apaixonei Quem diria estar aqui Falando que te amo Falando que te amo Logo eu A solteira do ano Eu só quero você Eu só quero você Só quero você E não importa o que vai dizer Só quero você Eu só quero você E se disser que sim não vai se arrepender Eu só quero você Só quero você E não importa o que vai dizer Eu só quero você Eu só quero você Só quero você E se disser que sim não vai se arrepender A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei E quem diria estar aqui Falando que te amo Logo eu sou teu do ano Eu só quero você Só quero você E não importa o que vai dizer Só quero você Só quero você E se disser que sim não vai se arrepender Só quero você Só quero você E não importa o que vai dizer Só quero você Só quero você E se disser que se não vai se arrepender A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei E quem diria estar aqui? Falando que te amo Logo eu solteiro do ano Eu só quero você, só quero você E não importa o que vai dizer Só quero você, só quero você E se disser que se não vai se arrepender Só quero você, só quero você E não importa o que vai dizer Amor de cristal, a batida do sucesso Então, me diz como vai ser Então, se ainda vai querer Então, se vai deixar morrer Brota aqui na base, quer pra gente resolver Eu não sei por que é que você fica com essas mancadas E quer brigar por nada Eu não sei por quanto tempo isso vou suportar O nosso amor só vai se desgastar Então, me diz como vai ser Então, se ainda vai querer Então, se vai deixar morrer Brota aqui na base, quer pra gente resolver Então, se vai deixar morrer Brota aqui na base, quer pra gente resolver Eu não sei por que é que você fica com essas mancadas E quer brigar por nada Eu não sei por que é que você fica com essas mancadas E quer brigar por nada Eu não sei por quanto tempo isso vou suportar O nosso amor só vai se desgastar Então, me diz como vai ser Então, se ainda vai querer Então, se vai deixar morrer Brota aqui na base, quer pra gente resolver Então, me diz como vai ser Então, se ainda vai querer Então, se vai deixar morrer Brota aqui na base, quer pra gente resolver Então, me diz como vai ser Então, se ainda vai querer Então, se vai deixar morrer Brota aqui na base, quer pra gente resolver